O Luan bebeu a água que tinha de graça, tomou todos os chás que tinha de graça, o cara comeu, tomou um chá maior calor de 50 graus, amigão, quem toma chá no rio? Eee, foi na Praia da Barra, foi na Praia da Barra, ó lá, chegamos, pode isso daí, ó, tô de preta, toca, outro tá mais colorido aqui que o palhaço bozo, E esse quiosque beliscão aí, ó, não pagou, tomou um beliscão, aí tamo colando na prainha da hora aqui, depois a gente vai alugar uma bike do Itaú, pra voltar, vai mesmo? Vai também, lógico, vamos de bike, correr mais, tem que ver se tem, chega lá só o rolamento dos skates, não tem uns pontos assim na praia, tá ligado, aí a gente vai até o máximo que der lá, perto do hotel, e de lá a gente pega um Uber, do lado, carinha de ânimo pra correr aqui, Ele não deu um sorriso, ele não deu uma expressão de tipo, não, legal, vamos sim. Ó o Nádia, o Nádia tá hospedado nesse hotel, os caras falaram. Vai Luan, quero ver moleque, mostra que você veio. Você encheu nosso saco pra vir nessa pista, agora vai ter... Demorou tudo bem, põe aí, põe aí que eu fico vendo de longe Vai lá, ganha o best trick lá, ganha o best trick Olha, quase quebrou a perna já Olha a lua, já manda boa, já ganha E o pezinho, o costa pra andar, Diego? Ah, mano, eu não tô com muita vontade de andar não O cara aposentou, viado Olha aqui, Diego Tem um arranho gigante no celular Aqui, né, eu tô sentindo Só o brotinho aqui no nariz Cadê a lua? Colocamos até música pra você, vai, mano Dropa aí, dropa aí Aí, ó, o Nadia tá vendo Olha aí, ó Só pisar, caralho É caso que é o É caso do Copain Block, que tá o skate assim, ó Desce um pouquinho Peidou, Luan Merda Aí, Thomas, um minuto Valendo Campeonato Mundial dos Mongoloids andando Olha o fone lá, olha o fone lá Aí, Luan, um minuto Dropou ali, deu uma batidinha Tá navegando Vai passar o buraco ali Nossa, bela passada de buraco Dá uma remada, vai passar na mesa Passou a mesa Dropou, estiloso Até agora, nada de manobra Mandou ali Com os dois truques Bateu a tábua no meio Voltou Bateu mais uma vez a tábua Repetiu a manobra Mais uma batida Involuntária Agora subiu o paredão Boa subida de paredão Voltou Opa, tentativa ali Mas deu errado 30 segundos, Luan Para o final da linha Luan, mais uma batida Agora bonita Galera Se liga o hotel Que o Nadia tá Tem um Tem uma piscina Em cada andar Do bagulho, mano Pô, aquele maluco Foda do skate lá Tá ligado? Hã? Tá ligado quem é esse maluco? Não Tá ligado quem é aquele maluco ali? Mano, né Tava mostrando agora o O hotel aqui Que os caras tão hospedados Do nada passou O skatista do ano, mano O cara ganhou o prêmio De skatista do ano O Jamie Foy, mano Jamie Foy Jamie Foy Pesquisa aí no YouTube O cara mais bravo É o mais bravo O mais bravo Jamie Foy Acabou ele passar aqui, mano Caralho, Viano Os caras tão tudo aí, ó Nós vimos a bufônia agora saindo Nadia tá aí Só os picas, mano Olha a piscininha, Tominho Imagina ali, ó Sobe observando o marzão Olha, e todos os andares Tem uma piscina, mano Deve ser mil reais a diária aí Mil reais a diária Você contou? Contei É, milão a diária, fi Cinco diazinhos, cinco contos Aí, praiona Que louca Aí, ó Cervejinha Prainha Até dar o horário do evento Você é louco, hein, Tominho? Nossa, mil graus E é o clube do bolinho, ó As mina não veio Como nós tá perdido Dá o like aí, cuzão Dá medo até de olhar pro lado E minha mina aparecer aqui Dando a facada em mim Todo mundo entrou no mar A água tá da hora pra caralho Tá um puta calor aqui E isso, hein, Joãozinho? Só tá na cervejinha Pra ti Cara, eu tomei assim de entrar, velho Eu não gosto muito de água salgada Mas acho que eu vou fazer um esforço Mano, dá uma mergulhinha lá Todo mundo entrou Vou entrar Dá uma mergulhinha pra nós ir depois pra onde? Você vai comigo? Pra onde, né? Vai depois? Street League Você vai conseguir ver os melhores do mundo Sendo que nós já vimos o Rancho ali Dá uma mergulhinha pra tirar as zica de 2018 Eu só vou tirar a berma pra não... Eu vou tirar a berma pra não moiar pra eu ir no táxi Mas você lançou sunga, né? Sunga é... Não, é de sunguinha Vamos lá Vamo lá Senso LT Dá um E aí, refrescou? Olha aqui pra mim, você olhou pra bunda do cara ou você não olhou pra bunda do cara? Já vi melhores, já vi melhores que essa bunda, cheio de estria. Nossa, me arrependi. Ixi, falei que tem estria porque eu olhei. Ixi, ó, essa bundinha com estria. Ele tá se complicando, ele se complica aos poucos. Tá bom, tira, cara. Tira um negócio aqui. Esqueceu de tirar a sobrancelha do meio e do nariz, hein? Hoje eu tiro, pô, fica cegado. Luan tomou banho antes de entrar no Uber. É um imbecil mesmo, cara. A cara dele de... Aí quando for debitar, debitar mais dele. Debitar a limpeza de banco, mano. Você paga isso. Paulista, otário. Mas fica aí, ó, a camisa tem. Se cobrar da Uber, você paga o mesmo, tá vendo? É, lógico. Ele tá achando essa de limpeza. Ó, mano. 9.500, acho que é. Tá puto. Nossa, você tá bravo. Tá puto, Luan? O que que nós falou? Luan, vai tomar banho, cara do Uber, não sei o que tem. É, Uber não é meu. Fala agora pra ele que Uber não é seu. É, fala o que você falou ali na areia, Uber não é meu. Olha, velho. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Fala o que você falou. Tá gravado isso aí? Tá gravado. Então mostra pro cara aí. Palhaça. Show, hein, brother. Vamos entrar agora. De dia, de noite. De dia, de noite. Aí vamos retirar a credencial de imprensa graças ao Tomin, que fez o corre. Economizou dinheiro pro pai. E agora a gente tá com ingresso e mais credencial. Aí o ingresso a gente vai vender e comprar a craque com o dinheiro. Partiu. Imprensa. Imprensa. Cal, D2, ó. Demora, né, Felipe, que eu vou. Bora. O Marcelo aqui tirou o sal. Marcelo D2. E aí, D2? Suave, mano? Nossa, viado. Aí, ó, pulseirinha Street League. Estamos reconhecendo o local que a gente pode ficar. Os moleque entrando aí no evento. Aí, ó. Seja bem-vindo ao Street League Brasil. Dá um like aí, Cujo! Nossa, moleque. Sonho de infância. Nós tá com pulseira de imprensa, mano. Vermelha. Dá acesso a alguns locais aqui. Só que, ó. Os moleque tá andando aí, ó. Kelvin. Uns gringos. O fudido. O Nadia. Tá todo mundo aí. Só chegar. Aí, galera. Mais de perto aqui a pista pra vocês. Aqui ficam os convidados, ó. Dos atletas. Tem alguém aqui. Cabreiro. Tá logo brabo ali, ó. Cris Joslin. Esse maluco é brabo, hein. Você viu? Grande Cris. Galera, vai começar a semifinal. Tá apresentando... Tá apresentando os atletas que vão correr agora, ó. Se liga. Primeira bateria, ó. Ó lá. Ivan Monteiro Brasileiro. Uuuuh. Aí o estádio vai à loucura, hein. Moleque anda demais, mano. TOOOOMA! TOOOOMA! Pode ser que ganha. Olha essa linha, mano. Mano, que linha perfeita, cara. Vamos lá, mano. Acertou essa, fudeu. Caralho, mano. Que da hora, tio. Como é que deitou aí, cuzão? Mano, olha a posição que nós está aqui, mano. Em frente à pista, mano. Se liga. Vai estar num dos lugares mais daora da parada, mano. Olha os melhores momentos, galera. Passa no telão na hora. Ó. Tá em primeiro, brasileiro. 9.0, mano. Moça, quanto é as coxinhas? 20 reais. 20 reais. 8 coxinhas. 8 coxinhas com 8 unidades. 8? Desse tamanhinho aí? Caralho. Não tem spray, não, pra pintar o cabelo deles, não? A cueca não quis comprar a coxinha dos irmãos Neto, mano. Aqui tá muito barato. Gosto de comprar coisa mais cara. 18 reais. Quantas coxinhas? 8 coxinhas desse tamanho. 18 reais, 8 coxinhas? Você tá maluco. Menor que meu pintinho, senhor. Enfim. Vamos comer no Bob's. Que manobra foi essa, mano? Mano alto. Nossa. Mano, é o alto nível. 8! 8.9 na 10. É a NBA do skate. Sua alma, você é louco, cara. Puta que pariu. żeby mim. Se a verinha espetácial é taudona fazerözese muito molностью. Enfim. Peau remember disso? É a NBA do opponents! Se a verinha espetácial. E a NBA do padrão! Montanani! Cloris certinha! Música Pera, finalizou hoje aqui a semifinal, hein Agora é só amanhã Hoje passou um brasileiro, dos quatro Foda, moleque, andou demais Amanhã é a final, hein Amanhã, alto nível, cara Vai ser foda amanhã O japonêsinho pica lá, ó Esse moleque anda, hein Ele que tava de touquinha lá, dando várias, mano Esse moleque anda demais Mano, ele que gosta aqui Mano, ele que gosta Você é louco Eu tô vendo Eu tô me mostrando E aí, povo de minha vida Aí, tamo na saída aqui, ó Os atletas tá saindo todos, mano Todos que correram no campeonato tá aqui, mano O cara na maca, você chega lá Oh, mano, take a picture Take a picture E aqui tá todos os manos, ó, se liga Ó, só nata Partiu Vamos voltar para o hotel agora Que o evento foi animal Galera, chegamos no quarto aqui Depois do evento Se liga só Hoje é um bagulho muito engraçado Que o Luan filmou bem na hora, mano Certinho, cara Do cueca, mano Que o cueca tava com o maior cuidado Que não queria tirar o boné Nem pra entrar na água Aí, uma hora, ele tava moscando lá, mano Olha o que que aconteceu aqui Se liga Mano, olha que engraçado, tio O único cara do boné O cueca tomou uma lapada Tirou o boné por um minuto na água Vai colocar de novo Eu filmei Foi na hora Foi na hora Foi na hora Cueca, esse vídeo Esse vídeo vai ser eternizado Vai ser lembrado eternamente Cara, o maior cuidado com a peruquinha Tomou uma lapada Ficou o cara Ficou o cara No mar inteiro Tipo, né Aí, tô Olha o mar Tirou cinco segundos Ficou com a peruquinha pra fora, mano Ficou com a peruquinha ao léu Mano, a obra que eu só via no videogame Os cara anda demais o skate, mano Eu só via no especial do videogame Mano, os cara anda demais, demais, demais É um nível surreal, mano Pô, tem um moleque lá Pra quem não conhece aí Tem um moleque que chama Nadia 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 Houston Houston Nadia Houston, mano O moleque é o melhor do mundo, eu acho No momento Aí ele não tinha passado pra final, tá ligado? Aí hoje ele foi correr Com, acho que, bateria com quantos malucos? Uns 20 malucos tinha, né? Não mais, 30 Tinha quatro baterias Mas as baterias tinham É, enfim Seis caras Seis, sete caras Tinha uma galera Aí ele foi correr, mano Todo mundo se matando pra passar Ele chegou Andou de boa, mano Não fez esforço nenhum Só manobra base Passou em segundo lugar Mano, o cara é... Mano, surreal Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto